Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer um artesanato, uma bonequinha bailarina de EVA. Então ela é bem simples, rapidinha e nós vamos começar. Eu cortei os moldes, o molde vai estar abaixo do vídeo, onde está escrito o link do molde, você vai ver escrito em azul, você clica ali na frente e você vai ser levado para o blog onde estarão os nossos moldes todos. Então olha, o que nós vamos fazer? Depois que eu cortei, eu usei palitinho de churrasco para cortar os moldes, para arriscar, e recortei com a tesoura. Então nós vamos começar fazendo aqui um tipo um contorno no EVA, para não ficar aquele EVA branqueno, sem contorno. Então eu usei aqui o nosso giz pastel, nós usamos uma cor um pouquinho mais escura, certo, do que o EVA. Aqui no marrom eu vou usar o branco, então eu vou fazer totalmente um contraste, e vou usar uma corzinha mais escura para as outras peças. Então eu vou fazer toda a volta, né? Eu já comecei a fazer, ó, toda a peça, eu vou fazer aqui com o nosso giz pastel. Então vai ficar bem diferente, ele fica... eu vou passar somente aonde não tem... ó, se manchar assim, vai só se passar um paninho, uma água que ele sai. Agora se você não tem o giz pastel, você pode usar também o giz de cera. O giz de cera, ele dá o mesmo efeito, né? Não... esse aqui é um pouquinho mais mole, esse giz pastel. Então nós vamos fazer contorno em todas as pecinhas. Agora eu já fiz o contorno em todas as pecinhas, né? E agora eu vou começar a colar. Olha, nessa parte onde tá arriscado, você recorta, que é pra gente encaixar a cabecinha do boneco. Então, vai encaixar certinho. Tá vendo? Dessa forma, ó, vai ficar. Nós vamos encaixar, já vamos também colar essas pecinhas. Então, se você vê que tá certinha, a cabecinha bem certinha no local, tá bom? Então, nós vamos agora fazer a colagem. Vou colar aqui por dentro, onde não dá pra ver, né? E vou colar também essa peça aqui. A partinha de trás aqui, que é onde eu recortei. É pra fixar bem. Então, o silicone, ele demora um pouco pra colar. Mas, é assim mesmo. Agora eu vou colar a cruzinha. Vamos colar a cruzinha no local. Certinho. Vamos colar também a saia. Vamos colar o sapatinho. Um é mais largo, né? Que o outro é mais... a perna parece que é um pouquinho mais firme. Escolar com o sapatinho. O sapatinho. Que belezinha que ela é muito lente. Então, vamos colar agora a fitinha do cabelo. Vamos lá. Passar a colinha aqui direitinho. E vamos colar. Então, ali nós já temos uma bailaria na montadinha. Então, agora nós vamos vir... Passar mais um pouquinho aqui, que se eu passei um pouquinho a cola. Então, eu colo direita. Agora eu vou colar os olhinhos dela. Então, se você não sabe o local certinho de colar, você recorta aqui, recorta a boquinha, daí você coloca em cima e risca. Então, fica fácil de saber o local. Então, os olhinhos dela é bem baixo. Então, eu vou pôr um pouquinho de cola. Aqui. E vou colocar as bolinhas dos olhos. Então, eu usei meia pérola preta pra fazer os olhinhos. Não vou pintar, não, com canetinha. Vou pôr a bolinha dos olhos mesmo. Essa aqui tá sem cor. Vou pegar uma pérola brilhosa. Essa aqui tá bem sem cor. Não sei porquê, mas tá sem cor. Então, um pouquinho, mais um pouquinho. E vamos colar os olhinhos bem certinho no local. Agora nós vamos vir com uma canetinha, olha, de tinta permanente. Essa aqui é. E vou fazer a boquinha dela. Vou fazer também aqui os rios, pra ficar mais graciosa, né, que é uma menininha. E vou fazer a sobrancelha. Olha, já estamos quase terminando a nossa bonequinha. Olha, como eu não tenho, eu não possuo a blush, então eu vou usar o giz pastel vermelhinho. E vou passar um pouquinho no rostinho dela, pra dar um coradinho. Se você tiver blush, você usa. Se você tiver também giz de cera, também dá pra fazer. Então, olha, é um corado, né, que fica muito mais bonitinho. Então, olha, pra dar um toquezinho mais bonitinho na nossa boneca, o que que eu fiz? Eu cortei um pedacinho. Isso aqui é baratinho, gente, comprar. Loja, né, pra artesanato. E eu vou colocar aqui na cinturinha dela. Ele vende de metro, eu não lembro o nome, mas ele é baratinho. Então, são coisas que, em feito, que não custa caro. Olha, eu vou colocar também no bracinho dela, como se fosse uma pulseirinha. Tá vendo? Assim, agora eu vou deixar secando. E eu termino aqui o nosso artesanato, pedindo a você que você se inscreva no nosso canal. Não se esquece de se inscrever, né? Fala se você gostou, dá um joinha, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. E até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.